Olha, tá chegando agora uma nova reportagem, a gente vai falar sabe de quem? Da Ruby, Fabiola Raipert, você vai assistir com a gente. Sabe quem é a Ruby, Fabiolinha? Uma cachorrinha que foi resgatada das ruas pelo Miguel, que faz entrega de comida junto com essa parceira inseparável. A Ruby, ela é tão incrível que tem até uma bolsinha personalizada, uma bag. Tem capacete também, adaptado pra fazer as entregas. Durante a pandemia, o Miguel criou o Saquinho Mata Fome, que são saquinhos com uma porção de ração individual e uma máscara. Ele leva junto com ele na bag e entra uma entrega e outra. Quando ele encontra um morador de rua com um cachorro, ou até um cachorro sozinho, abandonado, ele para e faz a doação. Olha que reportagem linda pra você assistir agora com a gente. Vamos lá. Por onde ela passa chama a atenção. É muita fofura, né? Não há quem não se encante com a Ruby, a Dog Delivery. Você já tinha visto uma cachorrinha entregadora? Não. Primeira vez? É. E o que você achou? Que é muito legal. Ganhou até adesivo. Mostra pra gente, ganhou até adesivo da Ruby de presente? Sim. Diferente, mas fantástico. Achei o máximo. Dá a sensação de que a normalidade um dia volta, porque tá tão confuso tudo isso, principalmente pra explicar pras crianças. Então eu acho que traz esperança. Há três anos é a mesma rotina. A Ruby se arruma toda. Peitoral, bag personalizada, capacete e lava ela. Pelos ao vento. Toda feliz para mais um dia de trabalho com o dono. Eles buscam a comida no restaurante. Enquanto o Miguel entrega o almoço, a Ruby fica quietinha na moto. E surpreende quem faz o pedido. Que cachorrinha linda! Uma surpresa boa! Ótima! Amo cachorro e eu achei sensacional isso. Eu tô assim, eu não sei nem o que falar. Tô impressionada com a Ruby. Linda! Não tem como ela passar despercebida, né? Não, é isso! Eu tô apaixonada, eu quero pra mim. A história de amizade entre o Miguel e a Ruby começou oito anos atrás. Ela foi encontrada na rua, abandonada e muito doente. Isso mesmo, eu encontrei a Ruby. Ela já tinha mais ou menos um ano e ela tá comigo há oito anos. E ela tava com um TVT, que é um tumor venéreo transmissível, né? E carrapato, pulga, anêmica. Aí levamos ela no veterinário, castramos, fizemos uma extração do tumor. E ela fez quimioterapia, fez cinco sessões de quimioterapia. Foi um... Você se emociona só de lembrar dessa época? E do estado que você encontrou a cachorrinha? Foi uma fase muito difícil, quando ela começou a tomar quimioterapia, porque caiu todos os pelos dela. E eu achei que ela não ia resistir. A Ruby sempre foi apaixonada por moto. Quando o Miguel chegava do trabalho, ela já subia correndo. Você ia trabalhar, ela subia correndo na moto? É, na verdade começou assim. Quando eu voltava do trabalho, que eu parava a moto em frente de casa, né? Na hora que eu abri o portão pra guardar a moto, ela subia, corria e subia em cima da moto. E hoje, ela faz isso até hoje. Me acompanha todos os dias na entrega. Há três anos que a gente trabalha no aplicativo de delivery, né? E ela tem quatro mil entregas já. E você nunca foi multado? Então, nunca fui multado. Eu já levei multa no carro, por ela estar no meu colo. Mas de moto, não. Durante a pandemia, muitos restaurantes que davam comida para cachorros de rua foram fechados. Foi aí que o Miguel teve a ideia do projeto Saquinho Mata Fome, que distribui rações para cães e máscaras para moradores de rua. Eu comecei até com uma ação pequena. Eu comprei um quilo de ração, que deu pra mim fazer sete saquinhos. Hoje eu tenho, em vez de sete saquinhos, eu já consegui 700 saquinhos. A Rubi que me ensinou a ter esse amor pelos pets e respeitar os cachorrinhos de rua. Faltou falar de um detalhe, gente. Olha aqui, a Rubi é corintiana. É, e a Rubi tá feliz, né? Pai, ganhou do Palmeiras de novo, né? Sim, não fala assim não que o nosso apresentador é palmeirense. Vocês não vão zoar o Gotino, não, né? Não, a gente não vai zoar, não. Porque aqui o freguês sempre tem razão, né, bebê? Sempre tem razão aqui.